O amor é um laço maravilhoso e forte para se ter com alguém, especialmente se você está trazendo uma nova vida ao mundo. No entanto, algumas pessoas se apropriam de artifícios desleais para mantê-lo. Rosa Castelhanos Dias, uma jovem da aldeia de El Coiolar, em Honduras, esperava gêmeos com um namorado, Melvin Mendoza. Ou, pelo menos, era o que todos pensavam, inclusive Melvin, pois Rosa parecia realmente estar grávida e até mostrou a todos uma ultrassonografia. Foi então que, quando o grande dia se aproximou, a futura mãe embarcou em um ônibus para a capital de Tegucigalpa, para que pudesse dar à luz a seus bebês no Hospital Escola da Cidade. Porém, mais tarde, ela ligou para Melvin com notícias dolorosas. Um dos gêmeos havia morrido enquanto ela estava em trabalho de parto, e o outro teria que ficar no hospital para receber cuidados especiais. Mendoza e sua família ficaram arrasados e aguardaram a chegada da mulher e do corpo do recém-nascido. No dia seguinte, Rosa chegou à aldeia para assistir a uma vigília realizada por seu namorado e seus parentes. Quando as pessoas começaram a perguntar se podiam ver o bebê, a mulher disse que o caixão havia sido lacrado pelo hospital e que ela teria sido instruída a não abri-lo. A vigília prosseguiu como planejado, com todos expressando sua tristeza e prestando homenagem aos pais enlutados. Melvin ficou tão abalado que até precisou ser apoiado por amigos, enquanto observava o caixão de seu filho ser enterrado. Depois do funeral, todos concentraram sua atenção no gêmeo vivo, que lutava por sua vida no hospital. Entretanto, para algumas pessoas, algo sobre a história de Rosa simplesmente não se encaixava, o que acabou levantando suspeita entre os amigos de Melvin. A coisa toda não parecia certa, disse Ismael Megia, amigo de Melvin. Então, à noite, fomos ao cemitério para desenterrar o caixão. Para nossa surpresa, o que encontramos lá dentro foi uma boneca, vestida como se fosse uma criança. Os amigos de Melvin registraram toda a descoberta horripilante com celulares, como prova dos truques de Rosa. Eles, então, levaram a evidência do caixão e do vídeo para a polícia e devolveram a boneca a Rosa para mostrar que eles sabiam de sua falcatrua. Surpreendentemente, depois de saber dos truques de sua namorada, Melvin, na verdade, não pressionou Rosa e pediu à polícia para não prosseguir com as ações contra ela. Embora ainda não tenha sido confirmado, dada a descoberta assustadora, é altamente provável que o segundo bebê também não existia. Esse estranho incidente demonstra as loucuras que algumas pessoas são capazes de fazer em nome do amor. As informações são de Odite Central e de The Sun. Imagens de reprodução, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada!